Na velocidade, do jeito que ele gosta, invadiu, caiu, pênalti! Pênalti para o Santo André! E que fumaça está fazendo o Lucas Tocantins pela direita! Dele surgiu o gol, dele surge o pênalti! Lá no Rei do Pitaco, ele está fazendo que pontuação! Tá aí, ó! Chama no lance individual, deixa eu entregar mais à frente, grande lance! Lucas Tocantins levanta na granteira, o toque de cabeça! Tiaguinho! Gol! É do Ramalhão do Santo André! Vibra o torcedor do Ramalhão, Tiaguinho! O Paulistão Playmostra para você! Uma jogada de muita paciência! Bola na frente, o corta-luz para achar o espaço do Lucas Tocantins! Cabeceio!